José Sócrates ligou-te dizendo need you now, o que pode ser preocupante. Sabe porquê que ele ligou? É que eu não faço ideia. Conselheiros e ministros, não, ligou para mim. E disse, ah, mas estou triste e tal, sinto-me assim um bocado sozinho. E então escreveu uma canção baseada na letra de Lady Antebellum, need you now. Portanto, eu precisava de alguém. Falou comigo e escreveu então uma canção baseada na letra de need you now. Em vez de need you now, chama-se demissão. Vamos a isso? Bora! Vamos embora. Bora! Canção escrita por José, na pacatez de seu lar. Sintam a tristeza de José Sócrates. Deitado na minha cama, estou chorando à luz das velas. O que é que vão dizer os meus amigos de Bruxelas? Tentei convencer a oposição a aceitar o PEC. Estive a falar para o boneco. Eram nove menos cinco. Fui a bem pedir a demissão. Demorei ainda um bocadinho porque o presidente estava a me roubar. Ah, estou tão triste, sou o primeiro-ministro que pediu demissão. A oposição retirou ao governo todas as condições para continuar a governar. Apresentei agora mesmo ao senhor presidente da república a demissão do cargo de prima de ministro. Preciso de acalmar, não gosto do uísque e vou fazer um chá. Preciso de esperecer, vou fazer joguem, ouvir Lady Gaga. A oposição não quis saber das minhas soluções. Sou uma cambada de chumbões. O que é que isso quer dizer? Não sei. Era um nove menos cinco. Fui a bem pedir a demissão. Está uma confusão aqui, mas o FMI não entra aqui, não. Ai, estou tão triste, sou o primeiro-ministro que pediu demissão. Não é justo, não. Não é justo, não é justo, não é justo. Não é justo, não é justo.